Segue a Copa, virou passeio. A gente foi conhecer a Copacabana de Doha. Você tá falando sério? A avenida onde todo mundo se encontra pra curtir o clima de Copa do Mundo. Vem com a gente. Em qualquer outra época do ano, a Corniche é uma avenida à beira-mar, um dos cartões postais do Catar. Mas em novembro de 2022, ela é a beira do mundo. Por aqui passa todo tipo de pessoa, mas os homens estão em clara maioria. Eles são 75% da população do país. E alguns competem num concurso não oficial de quem chama mais atenção. Esse ponto aqui na Corniche é o lugar de encontro, parada obrigatória pra quem estiver curtindo a Copa em Doha, no Catar. Aqui ficou o relógio da contagem regressiva pro Mundial. Você pode pegar um passeio de barco, você pode curtir o visual dos prédios de West Bay, os prédios modernos lá atrás. Bom, você pode tirar a tradicional selfie, tá ouvindo? É clima de Copa do Mundo. Já é um dos grandes destaques desse início de cobertura. A torcida brasileira de Bangladesh, da Índia, do Paquistão. Elas eram bem chatas, né? E eles realmente estão por toda parte. É bom, mas é ruim, é ruim, mas é bom, né? Há quem diga que são pagos pra fazer essa bagunça. Se for verdade, fazem valer o salário. Esse grupo aí não é de vagabundo e não é de mercenário. Venha pela Copa e fique pra ver a troca de guarda do Emílio. O homem que governa o Catar trabalha aqui do lado. A caminhada pela Corniche é pra turistar mesmo. Ver gente, fazer novos amigos. Um passeio pra tarde toda e noite adentro. Agora já são 5h20 da noite e tá escuro assim. O legal do passeio na Corniche é que conforme a noite vai chegando, a temperatura vai ficando mais amena. E aí é que o povo vem pra rua mesmo. Mas vambora que lá vem os argentinos. Se bem que aqui eu não vejo nenhum dos indianos gritando Argentina. Eles só gritam o nome do craque do time. Messi! 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 Quando vem um ícone desse como Messi, com a sua cara de nada, eu acho que já pegou. Esse telão gigante transmite jogos do lado de fora do Museu de Arte Islâmica. A FIFA FanFest fica aqui pertinho, mas uma visita à Praça das Bandeiras já é o bastante pra ver gente do mundo todo se reunindo. O que é isso, gente? Amanhã tem a estreia do Brasil e central da Copa. Meu dia na Corniche acabou. E a balada tá começando. Não, Fredon, nunca critiquei, hein? Pega a Copa. Vou pra boate ou vou pra onde eu quiser. Eu tenho direito. É normal, cara. O cabalho enlouqueceu! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Ei, 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 ei!